Véspera de mais um jogo do Vasco, o time viaja hoje para a Goiânia e aí fica uma sensação de que esse elenco precisa demais de reforços. E aqui nesse Bom Dia Gigante a gente vai falar muito sobre isso. Fique ligado até o final. Salve galera! Passando por aqui para trazer uma novidade para vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer as apostas esportivas e eu mesmo já indiquei a Bet7K aqui e muita gente já ganhou dinheiro com isso. Hoje eu trago uma novidade. A Bet7K incluiu o cassino na casa de apostas, roleta, blackjack e muito mais. Agora você não fica preso a ganhar 3, 4 vezes só o valor investido. Nesses jogos você pode ter um retorno de 50, 100 vezes o valor investido. Em pouco tempo, muita gente já tem ganho dinheiro nesse tipo de ação de apostas. Pensou apostas? Pensou Bet7K? Experimente! Olha, você não vai se arrepender. Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa sexta-feira entra a hashtag Seistou em véspera de mais um jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer muitas notícias para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então eu peço para você fazer o seguinte. Logo de cara, se inscreve aqui no canal. Eu tenho um botãozinho aqui embaixo que você se inscreve no canal, acione o sininho das notificações e deixe o like nesse vídeo. É só clicar no curtir e compartilhe. Copie o link e joga lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da escola. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E como eu disse, o Vasco faz hoje o último treinamento no CT Moacir Barbosa antes da partida de amanhã, 4h30 da tarde, contra a equipe do Vila Nova no Serra Dourada, em Goiânia. Partida essa válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Rodada essa que abre o retorno da competição. E tem um jogo muito importante hoje à noite. 9h30 da noite, o Sampaio Corrêa recebe o esporte no Castelão. E neste momento, a classificação do Campeonato Brasileiro está assim. O Cruzeiro é o líder com 42 pontos, o Vasco segundo com 35, 34 pontos. O terceiro colocado é o Bahia e o Grêmio fecha o G4 com 33. Na quinta colocação, o Tom Bense com 28 pontos e o esporte é o sexto com 27. Ou seja, para o Vasco manter essa diferença de 7 pontos para o quinto colocado, o Vasco precisa fazer a sua parte no sábado contra o Vila Nova, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro. É o Lanterninha com apenas 14 pontos. Ou seja, isso aumenta demais a responsabilidade do Vasco no jogo de amanhã. E o técnico Maurício Souza define hoje os relacionados para a partida de amanhã contra a equipe do Vila Nova. Essa decisão deve sair principalmente após o treinamento de hoje no CT Márcio Barbosa, até porque tem três dúvidas em relação a jogadores que podem ou não viajar para essa partida. São eles o meio ofensivo Palacios, o atacante Figueiredo e o também meio argentino Sarrafiore, que pode reaparecer no time nessa partida contra o Vila Nova. Mas tudo vai depender do treinamento de hoje e se eles forem liberados pelo departamento médico, eles vão viajar para a Goiânia. Mas mesmo assim, o time do Vasco para essa partida deve ser o seguinte. Thiago Rodrigues no gol, Gabriel Dias na lateral direita, Quinteiro, Danilo Bosa no lugar de Anderson Conceição suspenso e Edmar na lateral esquerda. No meio campo, Yuri, Andrei e Nenê. E lá na frente, dúvidas. Figueiredo ou Gabriel Peck. Do outro lado, Eric ou Gabriel Peck, ou até mesmo os jogadores da base, como Marlon Gomes e Aguinaldo. E o Raniel lá na frente como centroavante. Mas como eu disse, tudo vai ser um pouco mais claro após o treinamento de hoje à tarde e todas as informações você vai ficar sabendo mais tarde no nosso Ave News. E o zagueiro Juan Quinteiro fala sobre essa questão do Vasco, a possibilidade do Vasco voltar a jogar pelo menos mais competitivamente nessa Série B do Campeonato Brasileiro, o que não aconteceu nas últimas partidas. Sem dúvida alguma, sempre. Sempre tem coisas para melhorar, sempre tem coisas para trabalhar. Acho que o Alex chegou agora, é um cara que vai ajudar muito a gente, sabe? E a gente sempre tem que evoluir, sempre tem que melhorar. Eu saí muito chateado no último jogo, entendeu? A gente é o Vasco, a gente está em casa, a gente tem que ir com todo o respeito do Ituano, mas a gente não pode empatar com o Ituano em casa, sabe? E a gente se cobra, a gente fala e a gente sabe o que representa ser Vasco, sabe? Mas acho que todo dia a gente tem que evoluir, todo dia tem coisas para melhorar e claro que podemos cada dia mais ser um time mais forte e apresentar um melhor futebol. E vamos agora falar sobre o nosso adversário. O Vila Nova faz uma campanha muito ruim nesse Campeonato Brasileiro da Série B, tanto que venceu apenas um jogo no primeiro turno. Por isso, é o lanterna da competição com apenas 14 pontos. E o técnico Alan Al vai ganhar para o segundo turno sete reforços já contratados pelo clube. São eles o zagueiro Matheus Mancini, o volante Souza, o meio campista Renan Bressan e os atacantes Jonathan Bastos, Matheus Souza, Neto Pessoa e Caio Nunes. E o técnico Alan Al fala sobre a possibilidade da estreia desses jogadores já no jogo de amanhã. A gente espera contar com eles o mais rápido possível, mas é um processo de entendimento. Alguns jogadores já trabalharam comigo, isso facilita. Outros ainda não, somente contra. Então a gente procura analisar o que a gente tem no grupo e com esse reforço a gente vai ter uma possibilidade maior de mudanças e isso é uma coisa que é fundamental. Então a gente vai ver também a condição física de cada um, para que a gente possa utilizar o mais rápido possível. Mas a ideia é poder contar com cada um deles, não sei se de início de partida ou no decorrer da partida, mas o mais rápido possível, porque são jogadores com características um pouco diferentes daqueles que a gente tem aqui no nosso grupo. Sabe aquele quadro que não pode faltar? Notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E esse quadro é um oferecimento da Beertips. Olha, eles são uma consultoria esportiva para apostas que é muito bacana e gratuito. Você entra no grupo de Telegram deles, o link está na descrição desse vídeo. Siga também a Beertips no Instagram, eles dão dicas muito importantes que fazem apostar e lucrar muito com apostas esportivas não só no futebol, mas esportes em todo o planeta. Então entre no grupo de Telegram que é gratuito da Beertips, que é um parceiro do canal Atenção Vascaíos. E para essa partida de amanhã, entre Vasco e Vila Nova, já tem arbitragem. E olha, é polêmica. Quem apita o jogo é esse cara aí, Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. E no VAR, José Cláudio Rocha Filho, de São Paulo. E olha, o parecer sobre a proposta da 777 Partners em ser parceira do Vasco na Vasco SAF, foi entregue ontem pela comissão ao presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca. Pelo estudo dessa comissão, foi dada a recomendação para a venda para essa empresa americana de 70% da SAF do Vasco. Mas o presidente Carlos Fonseca vai ter que esperar eliminar CAIR, para aí sim ele dar prosseguimento aos ritos em relação à AGE, para votar ou não a aprovação da 777 Partners como parceira do Vasco nessa Vasco SAF. Está complicado. E para fechar, o Vasco Time Sub-20 joga amanhã às 11 horas pelo Campeonato Brasileiro da Categoria. O time recebe a Chapecoense pela sétima rodada da competição. O Vasco, neste momento, é o segundo colocado com 11 pontos. Precisa vencer para se manter entre os quatro primeiros que chegam à próxima fase, que são as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador. Shopping Bar Square 3555, lojas 120 e 121. Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada. Grande variedade de relógios importados e nacionais. Relogioeiro no local. Troca de bateria e pulseira. Conserto de todas as marcas de relógio. Joias ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, como prometido, vamos falar sobre reforços. Isso mesmo, até porque a janela de transferências está aberta e o Vasco está se movendo para buscar contratações para o elenco do Vasco, ainda visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, a diretoria tem que resolver dois problemas. O primeiro mais grave é a questão do transferban, a punição da FIFA por conta da dívida do Vasco com o português Ricardo Sapinto de 1,4 milhão. Por isso, o Vasco tem que correr atrás para fazer o pagamento e aí sim poder inscrever jogadores novos para essa temporada. Outra situação era a expectativa da aprovação da AGE ainda dentro dessa janela. Até há essa possibilidade, mas por conta dessa questão judicial, está tudo parado em relação aos ritos para a aprovação da 777 Partners com parceiro do Vasco na SAF. Mas mesmo sem a grana da empresa americana, o Vasco vai se mexendo, vai estudando o mercado para buscar pelo menos duas contratações. Um lateral esquerdo, até por conta da contusão do Riquelme, e também um centroavante para poder ajudar o setor ofensivo do Vasco. Mas é claro, se a questão da SAF evoluir e o Vasco conseguir a aprovação dessa empresa para gerir a Vasco SAF, o Vasco pode até buscar outros reforços para outras posições. Mas claro, vai precisar que essa situação ande e seja votada ainda dentro da janela de transferência, que vai até o dia 15 de agosto. É isso, galera. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. Rápido, dinâmico, informativo, do jeito que você gosta, do jeito que você merece. Mais uma vez, trazendo muitas informações aqui no canal Atenção Vascaínos. Ontem foi um show de informações, um Bom Dia Gigante ao vivo, eu e o Flávio Dias trocando ideia, o boletim a ver também com muitos detalhes, principalmente falando com um jogador que foi sondado no Vasco e à noite o Avene News com muitas notícias, principalmente a questão dos executivos da 777 Partners que estavam no Brasil até ontem. Então todos os detalhes você fica sabendo sempre aqui no canal Atenção Vascaínos. Então por isso eu peço a sua moral de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Siga a gente nas redes sociais, arroba Avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também tem o nosso segundo canal, o Ave Mais, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir o nosso último vídeo que está muito legal. Grande abraço, ótimo restante de sexta-feira, hoje tem a nossa tradicional live de sexta-feira, isso mesmo, já virou tradição. Avene News ao vivo, 9h30 da noite aqui no canal Atenção Vascaínos, com ele, Flávio Dias, que volta depois da folga merecida. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Música 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 E aí E aí